Música Presidente, senhoras e senhores deputados, julgo que gostaria de esclarecer aqui algumas questões. Em primeiro lugar, quantos projetos de interesse comum nos últimos 5 anos foram assinados entre o Governo da República, do PSD e do CDS-PP com a região autónoma da Madeira? Zero em matéria de projetos de interesse comum. Quantos projetos de interesse comum a Madeira propôs ao Estado para que fossem assinados? Em relação ao hospital ou outros projetos? Zero. A Madeira não fez a apresentação formal de nenhum projeto de interesse comum para que nos últimos 5 anos se fizesse um novo hospital. E uma vez que reiniciamos o processo com este Governo e que está em estudo, há uma coisa que era bom que saísse deste debate, que é saber em que dia, quando, em que mês, em que ano, é que o Governo Regional irá, perante a República, apresentar de forma formal uma proposta, projeto de interesse comum para a construção do novo hospital. Era bom que esta Assembleia e os madeirenses soubessem quando é que o Governo Regional irá apresentar essa proposta formal. Porque podemos andar aqui a debater estas questões, mas nós precisamos de uma calendarização e precisamos de uma data para saber objetivamente se durante os próximos anos vamos continuar a fazer debates e a discutir estas questões e a lógica é que já começa a assistir do Passacolpas, mas queremos saber, com certeza, quando é que prevê o Governo Regional apresentar uma proposta de cofinanciamento ao Estado para a construção do novo hospital. Recordo que o Governo anterior colocou algumas questões em cima da mesa em matéria de saúde, porque sentiu que a regionalização da saúde na Madeira e também da educação estava a retirar verbas à região, ou melhor, a Madeira geriu mal as verbas que tinha, levando a uma situação de não poder pagar a saúde e a educação em condições na região. E o que estava a saber da parte deste Governo, e uma vez que vamos também analisar o Estatuto Político-Administrativo da região, o que é que pensa o PSD em relação a isto, à saúde e à educação, mas neste caso concreto à saúde, se é uma responsabilidade só da região ou se irão rasgar a regionalização do passado e passará também a ser uma responsabilidade do Estado.